No nosso vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre como manter a nossa sala de estar organizada ou sala de visita, a sala principal da sua casa. Quando você chega em casa, você nunca deve deixar nada na sua sala, em cima de nenhuma mesa, em cima do seu sofá ou da sua poltrona, você não deve deixar nada. Todas as coisas que você chega da rua, elas já devem ser destinadas aos seus devidos lugares, a bolsa para o seu lugar, tudo no seu lugar. A sala você deve passar direto, guardar as suas coisas e depois se você quiser você volta para a sala. Uma coisa muito importante para manter qualquer ambiente organizado e isso inclui a sua sala, é você não ter muita coisa na sua sala. Na organização o menos é mais, você deve ter na sua sala aquelas coisas que realmente você usa, que é o sofá, se você usar a televisão na sala, a televisão e alguns enfeites, mas não exagero. Porque se você tiver na sua casa um monte de enfeitezinhos, um monte de canequinhas, de coisinhas que a gente compra nessas lojas de enfeite de casa, isso daí vai acumular sujeira e vai, se não estiver muito bem organizadinho, isso ao invés de ficar bonito vai ficar feio. E vai acumular sujeira e vai te dar trabalho. Outra coisa, é você deve manter sempre na sua sala, pelo lado de fora, um capacho, que é para você chegar e já limpar o seu pé ali naquele capacho, muito bem limpo, que para você não trazer sujeira da rua para dentro da sua casa. Isso aí vai ajudar você a manter a sua casa sempre limpa, né, e também vai ajudar na organização que você tendo ali aquele tapete ali para fora, você não precisa depois ficar limpando muito o calçado, ficar fazendo outros tipos de ações que vão lhe dar trabalho. Outra coisa, é sempre bom você ter na sua casa, logo na entrada da sua casa, um lugar certinho para você colocar a sua chave, um lugar para você colocar a sua correspondência, que você chega, você já coloca a chave da sua casa ali naquele lugar, para você depois não estar perdendo essa chave, não estar jogando, colocando ela em qualquer lugar, deixando em cima da mesa ou colocando em cima da bolsa. E o lugar de você colocar, um lugar para você colocar as suas correspondências, as suas contas a pagar, né, porque hoje em dia as correspondências que a gente recebe são contas a pagar, né. Então você tem ali naquele local as contas que você põe ali, que na hora que você for sair para pagar aquelas contas, você já vai retirar dali, já vai destinar ao pagamento. E a hora que você retornar, você já vai guardar no lugar destinado às contas pagas. Outra coisa, mantenha, se você tem animal de estimação, tenha logo na entrada da sua casa, um cesto, uma caixa, onde você guarda as guias, né, dos seus cães, as coleiras, para você levar os seus cães para passear e quando você chegar, você já tira as guias dele, as coleiras, já guarda ali naquele cesto ou naquela caixa, né. E também um lugar onde você guarda o seu guarda-chuva, né. Aqui depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês onde eu deixo essas coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo, como fica organizada essas coisas aqui em casa, tá bom. Se você fizer assim como eu estou falando, né, o que vai restar para você arrumar na sua casa quando você chegar na sua sala? Para organizar vai ser só você colocar as almofadas no lugar que você normalmente tem ou algum enfeite que você coloque e você manter esses objetos nos seus devidos lugares. Mas você não vai ter uma bagunça nenhuma para arrumar na sala porque não vai ter, não vai juntar a bagunça na sua sala. E você vai manter a sua sala de estar, né, ou a sua principal sala da sua casa sempre organizada. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no nosso canal. Aqui no canal tem uma série de vídeos a respeito da organização da casa. Já tem vários vídeos, mais de 20 vídeos. Então você dá uma olhadinha aqui, se você seguir o passo a passo, você vai manter a sua casa sempre organizada. Um abraço, até o próximo vídeo.